Fala galera, finalmente nesse dia de sol em São Paulo, a gente está aqui no festival Youtubers da promoção da mini garrafinhas da Coca-Cola. A gente vai perguntar pra geral como é a Coca-Cola perfeita e também como é o sabor de ver todos os Youtubers aqui ao vivo. Bora lá? Gente, primeiro eu quero perguntar pra vocês, como seria a Coca-Cola perfeita? Ah, do jeito que está sendo agora, unindo todo mundo, unindo todo tipo de arte que envolve essa nova geração que nem tem o nome exatamente, o que é exatamente um Youtuber, ou um Youtuber que canta, enfim, eu acho que isso é a Coca perfeita, essa metamorfose maluca que é a nossa geração. Nossa, deu pra essa resposta linda, poética, juro que a minha resposta pra essa pergunta era, ai, Coca com baunilha, daí eu falei, não, pera, acho que a gente saiu do sabor, tá numa coisa mais artística, mais metafórica. Gostei da resposta dele, então fiquem com a resposta dele, ignora a minha da baunilha. Ô, Fiuk, você está com o canal, né, como é que surgiu a ideia de fazer? Eu sou, assim, pra me desprender, que eu sempre fui muito fechadão e tal, eu falei, ah, vou fazer um canal pra ser um pouquinho mais moleque, né, voltar pros meus 18 aninhos, ali, que me deu uma saudade. E eu tô gostando, eu dei uma parada pra focar mais na música, vou agora lançar, porque eu fiz uma turnê que chama Nós na Sala, então vou lançar um, vai ser esse programa oficial no canal, que chama Nós na Sala, que vai ter entrevistas também, e aí no final um musical. E gostei demais, assim, de ter o seu espaço, né, que você ter o seu canal é nada mais, nada menos que você fazer a sua vida online ali, ter o seu espaço pra fazer tudo que você gosta, enfim. Legal. E vocês têm alguma novidade, o trabalho de vocês, alguma coisa? Então, eu acabei de acabar uma turnê que eu rodei pelo Brasil, uma mini-turnê, chamava Turnê Vício, então hoje eu vou matar um pouquinho da saudade da turnê. E eu tô compondo músicas novas, esse ano eu vou ficar completamente na música, então com certeza vai ter trabalhos novos em breve. E você lançou a música, tem álbum novo chegando? Tem um álbum novo chegando, depois de três anos, chama Amor, Fé e Esperança. Acabei de lançar a minha música nova, mas é online só, né, de chamar Amor. Enfim, tô com gostinho de recomeço. A banda Rory volta ou não volta? Então, a gente tá ensaiando isso aí, mas é que a gente se gosta muito, a gente teve muitos anos de história, foram, acho que, quase dez anos de banda, então não tem como você esquecer uma coisa que tá em você, né. Então a gente vai dar um jeito de, vai gravar uma música e ver o que acontece, né, porque a gente não pode acabar a amizade, acabar uma coisa que a gente tem independente de qualquer coisa, não. Sei lá, tá no ar, né. Oi, gente, tô aqui com o Olison, o grande vencedor da promoção da Coca. Ô, Olison, você pôde vir pra cá no evento da Coca, com cantores, youtubers, e você pôde escolher 100 pessoas, 100 convidados pra trazer. Como é que você fez pra escolher tanta gente, chamar tanta gente pra vir? Gente, o Olison, prazer. A princípio havia uma publicidade da Coca-Cola no Facebook e não imaginava que fosse repercutir tanto e ter esse resultado incrível que a gente tá tendo aqui hoje. Convidei alguns amigos e a gente começou a participar de tal forma, a se engajar completamente na campanha, que a gente conseguiu juntar várias tampinhas, ganhava o grupo que conseguisse mais o número de tampinhas da mini Coca-Cola e a gente conseguiu juntar 31 mil tampinhas. Daí a gente chegou a ser os ganhadores e vieram a me ligar e eu, nossa, pulei de felicidade. Aí trouxe 100 amigos de Fortaleza e trouxe alguns amigos de São Paulo também e expectativa mil aqui pro show. Tenho certeza que vai ser incrível. Olison, como é que é abrir o sabor da alegria que é estar aqui hoje e como é a Coca-Cola perfeita pra você? Nossa, como diz o título da campanha, cada mini Coca-Cola conta e de fato contou muito empenho no início, durante dois meses pra gente conseguir ganhar, mas agora tá contando muita diversão e o sabor é isso, o sabor é a felicidade de todos os meus amigos de estarem aqui, todo mundo junto, curtindo esse festival incrível. Agora, Olison, que tipo de música você curte assistindo a vivo? Nossa, eu gosto bastante de pop rock, acho incrível, o conteúdo é bem bacana e a gente tem alguns exemplos hoje dos youtubers e, nossa, vai ser incrível. Gente, pra vocês, como é a Coca-Cola perfeita? Como é a Coca-Cola perfeita? É só ser Coca, porque Coca já é perfeita, é maravilhosa. Coca, I love o Coca. E vocês têm alguma novidade no canal? Ah, aquela coisa de sempre, trabalhando bastante, os projetos estão saindo, os vídeos estão saindo. Lá pra meio do ano vai ter um clipezinho novo que eu vou lançar com o Júlio, com o Mussumano, que inclusive tá aqui hoje, que a gente fez uma música, a gente vai lançar. Lá pra meio do ano vai sair essa música, tá bem legal. Eu não ouvi a pergunta. Novidade no canal? Novidade no seu canal? Novidade no meu canal? Vixe, ó, tá pra vir as novidades aí. É, vai sair um quadro e, como que é? Um quadro envolvendo uma pesquisa, vocês vão ver, não vou dar muito spoiler não, pra vocês ficarem curiosos. Felipe, você fez o comercial da Coca, né? Como é que foi isso? Pô, surreal, né? Imagina, você tá lá, sua infância inteira tomando Coca, vendo os comerciais fantásticos da Coca, aí do nada você tá lá no comercial da Coca, passando em rede nacional. Cara, foi uma honra, foi muito legal fazer isso com o Rangel, com o Christian, com a Bruna Vieira. Meu, foi muito legal, espero que rolem mais coisas aí agora com as Olimpíadas chegando. A Coca-Cola tá fazendo várias coisas. Vou levar a tocha também, né, pela Coca-Cola, fazer a condução da tocha. Tô, tô, tô no momento muito feliz, cara. Sou muito grato aí pela oportunidade que a Coca deu pra mim. Sou parceiro de estar junto aí, é uma marca que eu gosto bastante de trabalhar. Foi legal, obrigado, gente. Olha, pra gente da Coca-Cola é uma grande honra poder estar viabilizando isso para os adolescentes, mas na verdade quem tá viabilizando tudo isso são eles próprios, né? Porque na verdade esse evento aqui é uma grande, é um grande finale de uma promoção que a gente fez, chamada Cada Mini Coca-Cola Conta, onde eles podiam, através das nossas embalagens, trocar códigos por moedas virtuais. E com essas moedas virtuais trocarem por prêmios e grandes premiações que vinham acontecendo, uma delas é esse grande show que a gente tá tendo com os youtubers. Então, nada mais do que uma ferramenta de empoderar esses adolescentes para que eles viabilizassem um show como esse. Agora, como é que é a Coca-Cola Perfeita? Cara, a Coca-Cola Perfeita a gente tem trabalhado ela agora num novo lançamento, né? Que é uma nova embalagem de vidro. A gente trabalha a Coca-Cola Perfeita sempre com a temperatura certa, com o ritual certo de servir e sempre na embalagem de vidro. E a gente pretende agora cada vez mais expandir esse ritual aí pra todo o país. Aqui em São Paulo já tá bem forte e com o tempo isso vai se espalhando agora. E como é que é sentir o sabor de abrir a felicidade nas pessoas? Essa é a promessa da marca, né? A gente tem falado muito sobre esse novo posicionamento de Coca-Cola, que é Sinta o Sabor, que fala muito sobre como você beber uma Coca-Cola junto com as pessoas que você gosta, junto com seus amigos, ou até mesmo sozinho, mas como tomar uma Coca-Cola torna um momento mais especial e acho que hoje aqui no evento a gente vai poder ver vários desses micro momentos acontecendo, sempre junto com uma Coca-Cola e junto com as pessoas, junto com seus amigos. Aquela bem gelada, com limão, é isso? É, aquele copo bem grande gelado com limão, nossa, que delícia. Olha, eu acho que é aquela que depois que você come uma pizza, é aquela que desce pra ajudar tudo, sabe? Aquela geladinha que acaba com o seu dia, acaba com, sabe? Deixa tudo perfeito. Beco concordou. Com pipoca também. Coca-Cola com tudo fica bom, né? Não tem. Tudo fica bom. Gente, vocês têm alguma novidade no canal de vocês? Ah, tô lançando vídeo novo, né? Milagre. Dá pra estrear uns quadros no meu canal também. Tô com um monte de projetos aí. Mas é coisa mais pra frente, né? Por enquanto, estamos só entrando ainda nos eixos. Eu tô com um projeto audiovisual, que é meio que uma releitura de clipes. E eu vou fazer um de formation agora, vou aproveitar essa vibe da Beyoncé, lançando um novo álbum. E você também fotografou várias pessoas conhecidas já também, né? Tem alguma especial, assim, que você lembra que você mais gostou? Eu adorei fotografar a Becca. O ensaio que a gente fez, o primeiro que a gente fez foi maravilhoso. E uma pessoa que eu gosto muito de fotografar é o PC. O PC, se queira ser fotografado, é uma ótima pessoa. Tipo, muito legal os ensaios. Nossa, gelada, trincando, fresquinha. É assim que eu gosto. Um monte. E se tem alguma novidade no seu canal, alguma coisa nova? Vídeo, toda semana, três vídeos. Terças e quintas, às 11 horas. E domingo, às 19 horas. Federico, pra você, como é que é a Coca-Cola perfeita? É com bastante gás e bem gelada. E você tem alguma novidade no seu canal? Eu tô falando bastante de filmes e séries, como sempre. Mas, assim, a novidade vem toda semana, um vídeo novo. Perfeita. Perfeita, gelada e tomando na praia. Legal. E você tem alguma novidade no canal da última vez? Foi que você estava com aquele projeto de responder perguntas de meninos e tal. Eu dei continuidade, tá indo super bem. O pessoal tá curtindo, ainda bem. Ah, legal. Obrigado, Igor. Tô morrendo de vergonha aqui. Não sei o que falar. O show do Fiuk aqui atrás também tá muito legal. E eu tô esperando os youtubers. A Coca-Cola perfeita? É. Coca-Cola com gosto de Megan Fox. Suíra. Ah, cara, a Coca pra mim já é perfeita. É, Coca com gelo já tá bom. É o que eu sempre peço. Beleza. Normal, né? Não precisa de limão, não precisa de nada. Só a Coca e gelo, bem gelada. O que eu gosto de fazer, sabe o que é? Eu boto no freezer e deixo uma dela quase congelar pra formar tipo uns gelinhos. Deu de cheiro e toma, acho mal da hora. Aí fica bom. E se tem alguma novidade no seu canal do YouTube, alguma coisa, alguma novidade no seu trabalho? Cara, até tem. Eu tô fazendo tipo um concurso musical no meu canal, que as pessoas mandam o vídeo delas cantando, tocando e vai ter uma premiação. Vai ser tipo um The Voice, um superstar de pobre, eu chamo, né? Porque eu não tenho toda aquela verba. Mas é legal, já fiz, lancei um vídeo e tá bem divertido. Quem puder, vê lá. A Coca-Cola perfeita pra mim é zero, porque né, Moura? Você tem que manter a forma e muito gelado. E se tem alguma novidade no seu canal? É, eu tô em breve lançando mais um vídeo por semana. E tem uma novidade que vai revezar de vez em quando com o desafio da Foquinha, que é o Três Coisas. São três coisas. É meio maluco ter que ver o canal pra entender, mas é tipo o desafio da Foquinha. Quando você entra no canal da Vevo, além do Justin Bieber, quem mais você gosta de ver? Amo que estão sabendo de mim, né? Além do Justin, Rihanna também amo. Ah, eu gosto da Rihanna e eu sempre gosto de ver o que tem de entrevista da Vevo por lá, tal, das gringas também. É isso. A Coca-Cola perfeita, a Coca-Cola dentro da minha boca. Essa é a perfeita. Agora? Você tem alguma novidade no seu canal? Cara, eu tô... Vai ter um quadro novo em breve aí, entendeu? E acho que tomara que a galera goste, vai ser com outros YouTubers aí. Em breve eu vou anunciar. Mas tá bacana, a galera gosta muito do Cantadas, né? Eu faço o Gatinha Assanhada, que é uma gameplay que chama Gatinha Assanhada, que é uma gameplay com as meninas. As meninas gostam de brincar, é uma zoeira bem legal. E tem outros quadros, mas o mais bombado no canal é o Cantadas Enfadonhas, né? Que é uma... As meninas passam cantando os meninos, vice-versa. Que é o que a galera mais curte. E quando você entra na Vevo, tem algum clipe, algum artista que você gosta de assistir, alguma música? Bom, cara, eu vou falar um, eu vou falar um, que eu fui cobrir uma apresentação deles, que é o Matheus e Cauã, velho. Os caras estão bombados, então, Matheus e Cauã aí eu recomendo, recomendo. Coca-Cola é perfeita, eu acho que é gelada, ao lado dos amigos, ao lado de uma gatinha. Eu acho que, na verdade, Coca-Cola em qualquer momento é bom, mas eu acho que com uma companhia, uma bolachinha ali, um salgado, fica sensacional. E comigo, comigo também. Você tem alguma novidade no seu canal? Pô, novidade? Eu acho que eu tô trazendo umas coisas diferentes. Eu trouxe um vídeo com o Google Glass, o último vídeo. E tô planejando trazer umas coisas mais dinâmicas. Sair do vlog um pouco, começar a trazer coisas mais pessoais, brincadeiras, interagindo com a galera. Acho que vou buscar um pouco disso agora, que já tem... Porque antigamente não tinha por que eu buscar isso, porque não tinha... Tinha um público, mas agora tem um público maior, então, acho que dá pra manter melhor isso. Quando você entra no site da Vê, qual clipe que você gosta de assistir mais? Alguma música, não sei, algum artista? Pô, eu acho que os meus preferidos são Justin, obviamente. E hoje ele lançou um novo, eu tô viciado já. Eu acho que é principalmente o Justin, que eu sempre busco. Cara, qualquer uma que esteja muito gelada. Eu sou fascinado por Coca-Cola, então, se tiver gelada pra mim, vamos que vamos. Se tiver quente, a gente põe pra gelar também. E se tem alguma novidade no seu canal? Tenho, eu tô postando vídeo agora toda segunda-feira. Às vezes eu posto algum vídeo no outro dia. E, assim, o conteúdo é sortido. Às vezes eu posto cover, às vezes eu posto música minha, vlog. Enfim, o que der na telha eu posto. Então, aproveitar aqui pra fazer o jabazinho. Youtube.com.br Rafinha Sanches TV. E se inscreve lá, que é nóis. Rafa, quando você entra no site da Vivo, tem algum clipe, algum artista que você vê mais? Então, eu costumo consumir bastante conteúdo musical. Eu não tenho algum específico, tipo, ah, eu vejo esse, tá ligado? Porque, na verdade, quando eu assisto alguma coisa, eu vou pelos indicados. Mesmo que eu não conheça, eu vou vendo que é assim que você acaba conhecendo coisa nova e tal. Então, não tem algum específico. Olha, a gente já estava pensando há um tempo em pegar os youtubers cantores, né? Já estão fazendo sucesso grande na internet, juntar eles num festival, como o mercado da música já faz. E aí, foi muito legal que a Coca-Cola abraçou essa ideia e, junto com a gente, colocou os maiores youtubers cantores nesse palco incrível que vão fazer um show inesquecível. Legal. E pra você, como é a Coca-Cola perfeita? Ah, é a Coca-Cola... zero. Gente, primeiro eu queria perguntar, como seria a Coca-Cola perfeita pra vocês? Bem gelada. Eu já ia dizer, já tá top, já tá boa. É, já gosto. Bem quente e sem gosto. Não, brincadeira. Bem gelada. Ai, gente. Pra mim, tá perfeito também. Ela tem que estar gelada e eu acho que tem a sensação. Sabe, é aquela hora que você tá, uau, precisando muito, alguém vem e te oferece uma Coca. Eu gosto de Coca gelada com limão. Acho que foi gostoso, né? É a única diferença. Eu quero uma agora. Tem aí uma Coca-Cola? Vocês estão falando, eu tô dando vontade de tomar aí. E, gente, como é que é sair das câmeras e subir no palco? Como é que é essa experiência? Como é que vocês estão se sentindo? Eu acho muito legal que dá pra ter essa interação com os fãs, com as pessoas que te admiram. É o que eu falo muito também, Gué, quando o pessoal pergunta. Quando a gente posta vídeo no YouTube, a gente vê pelos comentários. Ah, gostei, tá, tá, tá. Mas você não vê expressão facial, você não vê o rosto, você não vê qualquer emoção da pessoa. Então, eu acho que subir no palco agora e ver esse pessoal, ver a gente cantando ali, vai ser emocionante. Vai ser legal. Acho lindo, maravilhoso, ver o povo de perto. É uma alegria total. Olha, eu acho maravilhoso, né? Já faz um ano que eu tô na estrada e é completamente diferente. Porque no YouTube você tá acostumado com gostei e não gostei. Na hora você já tem a resposta ali, gostei e não gostei. Mas ali você tá vendo a reação das pessoas e às vezes você pode até se enganar. Você pode achar que uma pessoa não tá gostando e de repente ela vai lá no camarim e começa a chorar. Assim, é uma coisa muito louca. Mas a energia é diferente, o todo, sabe? Você sente aquilo ali na hora, é muito sensacional. É, eu não tava, né, muito acostumada a me apresentar ao vivo, né? Tipo, tô sentindo uma diferença, assim, absurda. É outra coisa, tipo, se ela me dá mais segurança, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito segura. Então, quando eu vejo uma pessoa ali, tipo, olhando e, tipo, gostando, feliz. Tipo, prestando atenção, sabe? O que você tá fazendo, é muito bom ver a reação. Eu acho mais perigoso, né? Porque no YouTube ninguém pode te agredir. No palco, você pode ser agredido por uma garrafa de Coca-Cola. Vai ser agredido por várias coisas, entendeu? Mas estamos aí, vamos fazer um show massa. Pode ser agredido verbalmente na internet, né? Que às vezes é pior. Cuidado, gente, com que você se inscrever. Gente, última perguntinha. Vocês têm alguma novidade no canal? Alguma coisa que vocês querem comentar? Eu primeiro? No canal não tem muita novidade, mas esse ano eu vou lançar muita novidade pra vocês. Também já tô fazendo vários planos aí pra fazer, resgatar umas coisas bem de antigamente pra fazer agora no canal. Então, acho que o pessoal vai se surpreender com várias coisas que vão vir esse ano na ilha. Você vai se mudar pra São Paulo? Não. Tenho bastante música pra lançar toda semana. Eu atraso um pouco, a galera que me conhece sabe, tá ligado? Mas eu tenho muita música autoral pra fazer, então a galera que me acompanha, tamo junto, é mais. Uau! Eu tenho. Primeira coisa que é novidade é que eu vou postar vídeos toda semana. Isso é importante. E agora eu tô fazendo uns vídeos diferentes. Tô fazendo blog, vai sair uma receita com a Mari, a gente fez um bolo de churros. Então eu vou fazer essas coisas bem diferentes. Vai ter cover, né? Que não pode faltar. Vai ter coisa diferente, vai ter mais trabalho autoral. Então eu quero ter bastante conteúdo. Acho que a novidade é ela. Eu tô pretendendo também fazer uma coisa mais autoral minha, lançar no final do ano, que eu acho que já tá na hora, né? Deu de fazer um pouco de cover, clipe, essas coisas. Então, por aí. Esse caminho. Eu vou ter várias músicas autorais, tá chegando várias músicas, porque na verdade, além de cantor, eu sou um poeta, na verdade, né? Eu tenho até uma poesia que eu escrevi agora há pouco e eu vou contar pra vocês. É mais ou menos assim, ó. Eu não sou policial, mas acordo sempre armado. Vou no banheiro-alvo, nunca consigo acertar. Ela faz minha barraca armar. Mano, não sou escoteiro, mas parece que eu tô pronto pra acampar. Êêêê! Evento incrível, né, galera? Ainda mais com esses cantores e youtubers maravilhosos. Bom, se quiserem ver mais, basta acessar nosso site, www.hcnoar.com e também nos seguir nas redes sociais, inclusive no Snapchat, arroba hcnoar. E não se esqueçam, hcnoar, o jovem do novo mundo, se encontra aqui. Adiós! Música 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 Música